Boa tarde, meus colegas médicos do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou Benjamin Batiz Geralmede, presidente da Somerge. E nessa oportunidade quero comunicar a todos da realização do 12º Congresso da Somerge, que vai se realizar nas sedes da EMF em Niterói, no período de 25 a 27 de setembro próximo. Esse congresso é um congresso multi-especialidade, que vai debater e discutir muitos temas de interesse de todos os médicos do Estado do Rio de Janeiro. Por isso conclamo a todos que façam suas inscrições e que possam também divulgar o nosso congresso. Esperamos vocês lá. Obrigado pela atenção.